Moradores do bairro da Pituba, aqui em Salvador, se uniram e transformaram o terreno abandonado em uma horta comunitária. Olha só que legal. Eles plantaram as mudas, fizeram escalas de trabalho e agora estão já na terceira colheita. Toda a produção é doada para entidades que cuidam de idosos. Da pouca idade, a pequena Elisa faz questão de ajudar. É água, faz cavar. Qual é que você acha mais bonita? Ginastória e alequim. Já para a dona Margarida, o trabalho é uma terapia. É um amor muito grande. Eu gosto muito da vegetação. Eu me criei, eu gosto muito de planta. Este professor de biologia passa o conhecimento para a turma toda. Aqui, como é novo, acho que tudo é possível. Então, eu gosto dessa ideia de que eu posso contribuir em várias formas. Não tenho uma estrutura, é novo. O que era um terreno baldio, se transformou em um espaço de lazer e plantio de alimentos saudáveis. Lixo, cimento e ferro velho deram lugar a hortelã, alecrim, manjericão, alface e diversas outras frutas, verduras e legumes. O projeto Hortas Urbanas Salvador foi idealizado por este morador da Pituba. Desde o início do trabalho, já foram plantadas 500 mudas. Parte das hortaliças já cresceu. Agora, quem plantou, começa a colher. A gente doa toda a produção daqui para a casa de idosos calientes. E uma pequena parte vai para os voluntários. Se eles acharem que precisa. Se não, eles podem deixar para a doação. Mas se engana quem pensa que aqui é só trabalho. Os moradores garantem que o espaço chegou para aproximar ainda mais a comunidade. Ninguém se conhecia. Começou. A gente passa na rua, todo mundo dando oi, oi. Tá doente? Vai. Tinha gente com depressão. Gente com depressão. Ficou bom. Porque está aqui plantando, ajudando. A horta fica entre os prédios da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba. E começou a ganhar forma depois de alguns mutirões de limpeza no terreno. Uma área que tem mais de mil metros quadrados e estava abandonada. Mas para chegar nessa transformação, foi preciso retirar 50 toneladas de entulho. Um trabalho que contou com a participação dos moradores e da Limpurbe. A gente mobilizou vários órgãos da prefeitura, desde a Limpurbe, a Secretaria de Manutenção e a própria Secretaria Cidade Sustentável para dotar o terreno primeiro de limpeza, depois da infraestrutura como terra vegetal, adubo, os meios fios para compor as leiras. E a partir daí, nós doamos em torno de 500 mudas no primeiro plantio. E a partir daí, então, os moradores assumiram essa função, que foi um acordo que a gente fez. Esta é a terceira colheita. A horta já possui 22 leiras e mais de 40 voluntários. São crianças.